O projeto de lei pautado para a sessão de hoje, número 2630 de 2020, de autoria do senador Alessandro Vieira, estava na pauta da ordem do dia de hoje, foi retirado da pauta por um entendimento e por um requerimento do autor do projeto, assim como um requerimento do relator da matéria e também queria estender a todos os líderes, senadores e senadoras que pediram para que a gente pudesse construir um texto conciliatório para votarmos e deliberarmos essa matéria na próxima semana. A votação do projeto de lei que trata das fake news gerou tanto debate no Congresso que foi adiada na última terça-feira. Propostas semelhantes foram apresentadas no Senado por Alessandro Vieira, do Cidadania, e na Câmara pelos deputados Tabata Amaral, do PDT, e Felipe Rigoni, do PSB. O objetivo é responsabilizar as redes sociais pela divulgação de notícias falsas e proibir o uso de robôs, como explica o senador Alessandro Vieira. O que esse projeto faz essencialmente é proibir o uso de robôs não identificados e de contas com comportamento inautêntico, aquelas contas que simulam ser pessoas, mas na verdade são robôs manipulados por verdadeiras organizações criminosas. É assim que você garante a democracia na rede e garante a verdadeira liberdade de expressão. No Senado, o relator do projeto, Ângelo Coronel, do PSD, apresentou uma minuta de um substitutivo que gerou polêmica. Entre as propostas, a exigência de RG e CPF para abrir contas nas redes sociais, a criação de um sistema de pontos para avaliar o comportamento de usuários na internet e a obrigação da retirada de conteúdo do ar, mesmo sem decisão judicial. A reação foi negativa. É uma preocupação muito grande, inclusive o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quando foi oficializar essa mudança na votação para a semana que vem, ele colocou isso, essa preocupação com que não pareça censura. O relator, Ângelo Coronel, deve apresentar um novo parecer na semana que vem e diz que a ideia não é censurar nenhum tipo de conteúdo. Entendo o incômodo de alguns senadores com a liberdade de expressão. É a minha primeira preocupação, mas não é verdadeira qualquer afirmação de que construímos algo que represente censura nas redes. O que buscamos, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, é acabar com ações covardes de gente que se esconde atrás de perfis falsos para espalhar ofensas. Além do aspecto técnico, a discussão também tem um pano de fundo político. Parlamentares bolsonaristas são contrários à aprovação da lei. Pelo menos seis deputados federais da base do governo são investigados no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal. Quais são os principais pontos do texto em discussão no Congresso? O projeto vai atacar também o uso de dinheiro público em anúncios veiculados em sites que publicam notícias falsas? O que está por trás da disputa política em torno da proposta? Quais são as recomendações dos especialistas para lidar com a questão? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sim o Roberto Maltic, e neste episódio converso com a repórter Natália Portinari, da sucursal de Brasília, e com o coordenador do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação e professor do Curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, Pablo Hortelado. Fique com a gente. Natália Portinari, vamos explicar um pouquinho a origem desse projeto de lei que trata das fake news. A questão das notícias falsas está muito em voga, temos uma CPI das fake news no Congresso, um inquérito que investiga a propagação de fake news no Supremo, e parlamentares que são alvos também de ataques virtuais. Nesse contexto, como é que surge a ideia desse projeto de lei? São dois textos semelhantes que foram apresentados na Câmara e no Senado, né? Sim. Depois do inquérito da fake news chamar muita atenção no Supremo, o Congresso quis dar uma reação aí à altura, e esse grupo de dois deputados e um senador, né, que forma um gabinete compartilhado, que é o Alessandro Vieira no Senado, pela Cidadania, Tabata Amaral e Felipe Rigoni pela Câmara, eles elaboraram esse projeto, colocaram uma pressão para que ele fosse apreciado de uma forma urgente e ele passou a ser discutido. O problema é que nesse atropelo, para fazer a coisa funcionar logo, o senador que foi incumbido de fazer o relatório, soltou uma minuta desse relatório, um rascunho, para ver o que os colegas achavam, e dali surgiu uma discussão super polêmica que acabou inviabilizando a votação nessa semana. Pois é, a votação estava marcada para terça-feira, acabou sendo adiada. Quais foram os principais pontos que geraram polêmica e estão sendo discutidos agora, Natália? Então, vamos lá. O relatório inicial, esse rascunho que o Angelo Coronel tinha disponibilizado, ele tinha alguns pontos, por exemplo, determinar que para fazer uma conta em uma rede social, a pessoa tivesse que dar um RG e um CPF. Ele mexia também na questão da retirada do conteúdo das plataformas. Hoje, na lei brasileira, um site só é obrigado a retirar algum conteúdo se houver uma decisão judicial. O relatório do Angelo Coronel previa uma solução intermediária antecipada para isso, em que a pessoa poderia simplesmente notificar que ela entrou com uma ação judicial. Então, isso foi considerado negativo. Enfim, ele mesmo recuou nesses dois pontos, da RG e do CPF, nessa mudança da retirada de conteúdo, considerando que eles estavam muito restritivos. E a polêmica, na verdade, ela foi dupla, porque o projeto de lei inicial, do Alessandro Vieira, também tinha alguns pontos ali que eram muito genéricos. Então, ele, por exemplo, queria colocar uma vedação de que houvesse contas falsas ou inautênticas nas redes. Sem especificar muito bem o que definiria que uma conta é falsa ou inautêntica. Eles querem mexer, por exemplo, na possibilidade de você derrubar um perfil falso e, principalmente, querem que a plataforma tenha como identificar, rastrear quem são os financiadores dessas mensagens que são impulsionadas com muita intensidade, dessas mensagens que passam de uma hora para a outra a bombar nas redes sociais, por exemplo. Também tinha lá uma série de questões de boas práticas nas redes sociais, que se as plataformas não adotassem essas boas práticas, elas poderiam ser punidas. Aí também muita gente entendeu que isso iria contra o espírito dessa previsão do marco civil da internet, de que o conteúdo só pode ser retirado com ordem judicial. Porque, enfim, como é que você vai definir o que é boas práticas? O que tem no Twitter, no Facebook, de repente vai ser avaliado de uma outra maneira e poderia ser censurado por conta disso. A maioria dos provedores discorda da votação da matéria neste momento. O porta-voz do Facebook afirmou que a plataforma defende que projetos de lei sejam resultado de amplo debate público para garantir que não representem ameaça à liberdade de expressão e para evitar que tragam insegurança jurídica ao setor. E aí qual é a preocupação que gerou esse rascunho, essa minuta, de que isso seja utilizado para censurar publicações na internet ou que as próprias plataformas com receio de processos, por exemplo, passassem a derrubar diferentes tipos de conteúdo, é isso? A preocupação é que se a lei for muito restritiva, ela pode acabar inviabilizando a atuação dessas empresas de redes sociais no Brasil, como acontece em países menos democráticos. Por exemplo, a China é um país que tem uma regulação super restritiva e os sites optam por não funcionar lá. A rede social foi banida da China em 2009, o que significa que desde então o site não é acessível no país. Google e Twitter são outros dois gigantes da internet que também são vetados na China por não aceitarem as exigências do governo de filtragem de conteúdo e controle de usuários. Então tem uma preocupação com isso, sim. Tem uma preocupação também com privacidade. Essa questão do RG e do CPF, que o senador Angelo Coronel já desistiu dessa proposta. No lugar da exigência de RG e CPF, ele está querendo controlar o acesso, por exemplo, a chips de celular. A questão que foi levantada é, se a rede social tiver o seu RG e o seu CPF, ela pode usar isso para comercializar seus dados, por exemplo. E isso seria ruim, seria uma vazão da privacidade das pessoas. Então ele foi por um outro caminho agora, que é o seguinte, hoje em dia no Brasil, qualquer um tem muita facilidade de comprar um chip pré-pago e não precisa dar um documento com a sua foto na hora de comprar. Alterando isso, seria possível você rastrear cada número de telefone a partir da identidade que é cadastrada pelas empresas de telefonia. Natália, e a questão do financiamento desses sites que compartilham notícias falsas? Porque a própria CPI das fake news identificou mais de 2 milhões de anúncios pagos com dinheiro público e veiculados em sites que divulgam notícias falsas. O relatório identificou 2 milhões e 65 mil anúncios pagos pelo governo federal em sites, aplicativos de celular e canais na internet que veiculam conteúdo considerado inadequado, como o sexual. Canais removidos por descumprimento de diretrizes, jogos de azar ilegais, notícias falsas e promoção pessoal de autoridades. Isso vai ser atacado nesse projeto de lei? Uma das propostas é incluir no relatório uma vedação, uma proibição de que qualquer órgão da administração pública possa anunciar de forma direta ou indireta nesse site. Agora, uma coisa que ainda está pendente, que com certeza vai ser discutida, é como você define o que é site de conteúdo inadequado. Agora, para além da questão técnica, tem o aspecto político, né, Natália? De um lado, tem a base do governo que é contra a aprovação desse projeto. Por outro lado, tem parlamentares muito interessados nesse tema porque são alvos de ataques e a população em geral é a favor de algum tipo de regulação. O Ibope, por exemplo, fez recentemente uma pesquisa que apontou que 90% dos brasileiros são a favor de algum tipo de legislação, regulamentação na internet. O Ibope também indagou a opinião sobre haver uma lei que obrigue as redes sociais a protegerem a sociedade de notícias falsas e de desinformação. 90% afirmaram que deve haver uma lei, 8% disseram que não deve e 2% não sabem ou não responderam. Como é que está o bastidor político dessa disputa agora no Congresso? Uma coisa que vários senadores concordam, inclusive os que são mais ligados ao governo, é que teria que haver alguma vedação ao anonimato. No Congresso, muitos dos políticos são atacados nas redes diversas vezes. Então, existe aí uma solidariedade ali entre a classe política de que isso precisa ser resolvido. Por outro lado, você tem o governo que está contra esse projeto especificamente, dizendo que esse não é o momento para tocar nesse assunto, que qualquer coisa que for feita nesse sentido pode limitar a liberdade de expressão. Mas, por outro lado, a base do governo, que é fiel ao governo e vai seguir irrestretamente toda e qualquer posição que vier do governo no Senado hoje, é pequena. Então, a composição de forças aí acho que está bem desfavorável para o governo. É, e lembrando que o relator senador Ângelo Coronel também é o presidente da CPI das fake news, que acabou virando uma arena de oposição, né? O governo tem sido muito atacado na CPI, né? Exatamente. Pelo fato dele ser presidente da CPMI das fake news, é que ele se sentiu na obrigação de trazer essa ideia da vedação dos anúncios de publicidade do governo em sites de fake news para o relatório. Previsão, então, de votação, Natália? Deve ser na semana que vem? A princípio, sim. O senador Ângelo Coronel vai entregar o relatório na segunda-feira para apreciação aí dos colegas e, se houver consenso, a votação deve ser na sexta-feira. Natália Portinari, obrigada pela participação. Bom trabalho aí. Obrigada, Carol. Professor Pablo Hortelado, essa discussão sobre o projeto de lei das fake news acabou ganhando muita conotação política, né? De um lado, os parlamentares do governo que são contra, todo um debate, o projeto acabou não sendo votado. Mas, se a gente se ativer apenas ao aspecto técnico, como é que o senhor vê esse texto que está sendo proposto agora no Senado? Então, esse texto é um texto que sofreu muitas alterações no decorrer do percurso, né? Ele foi originalmente proposto por um conjunto de parlamentares, né? O senador Alessandro e os deputados Rigoni e Itaba Tamaral. Eles redigiram essa proposta e submeteram ele à consulta pública. Em seguida, esse projeto começou a tramitar de maneira rápida no Senado, né? Houve muita discussão com as partes envolvidas nisso. Então, as empresas, as plataformas, né? Participaram desse debate, as organizações da sociedade civil que trabalham com direitos digitais, os acadêmicos, as forças políticas, né? Todo mundo ficou trabalhando nesse texto. Quando esse texto estava para ser apresentado para votação no Senado na terça-feira, o relator apresentou um texto completamente novo, que não tinha sido discutido, né? Isso gerou um grande impasse e mal-estar por conta de interromper o processo de negociação, né? Houve um texto que já tinha aí praticamente um mês de discussão, que foi particularmente intensa na última semana, e um texto novo, completamente diferente, que não tinha passado por esse processo de negociação, surgiu no dia da votação. Isso gerou uma reação de todas as partes, né? Houve um documento em que as empresas, acadêmicos, organizações da sociedade civil assinaram pedindo para interromper a tramitação. Em uma nota pública, a Coalizão Direitos na Rede, uma associação de 38 entidades de pesquisa acadêmica, defesa do consumidor e de direitos humanos com foco no ambiente virtual, demonstrou preocupação com alguns pontos da proposta, especialmente o que responsabiliza as redes sociais por conteúdos de contas falsas que hospedam. E nós ficamos nesse impasse agora, né? Nós não sabemos, né? Houve um anúncio aí do deputado Rodrigo Maia de que vai ter um texto que vai tramitar conjuntamente entre Senado e Câmara dos Deputados e a gente espera que seja aquele texto que já estava sendo trabalhado e que vem sendo amadurecido, né? Quase toda a sociedade já cansada do assunto da fake news, de ser utilizado por pessoas que usam de informação falsa, de má-fé, que usam de robôs para disseminar o ódio, para disseminar informações negativas contra seus adversários, contra as instituições. Acho que é o melhor ambiente e o melhor momento para se botar a matéria. Mas esse é um tema que precisa tomar muito cuidado para que a gente não entre de forma nenhuma nas liberdades, na liberdade de imprensa, na liberdade de expressão da sociedade brasileira. Quais são os principais pontos que o senhor acha que devem ser retirados dessa minuta e que não ficaram bons? Olha, esse texto, eu começo falando dos pontos positivos, né? Esse texto, ele chama atenção porque ele é um texto organizado, né? Muitas das tentativas de legislar nessa matéria são feitas por quem não conhece muito o meio, não é? E são muito mão pesadas e são muito inapropriadas. Essa não era uma proposta legislativa que estava muito organizada, né? Um pedaço dela é voltado para a transparência, seguindo a forma como a União Europeia vem legislando o tema, obrigando as plataformas a publicizar o que elas andam fazendo, quais são suas regras, que conteúdo ela tirou, com que frequência ela tirou conteúdo e tirou contas inautênticas e assim por diante, que as empresas já fazem, mas essa regulação obrigava elas a dar determinadas informações de uma maneira muito mais detalhada, por exemplo, como a legislação alemã faz. Ela tinha um outro eixo que criava obrigações das plataformas, obrigando as plataformas a combater robôs e contas falsas que estivessem promovendo desinformação. Essa foi uma parte muito controversa, porque para muitos atores essa abordagem de criar obrigações junto com sanções, ela ia estimular as empresas para elas evitarem problemas jurídicos a tirar qualquer conta que elas achassem que fosse suspeita e isso podia redundar em censura. Então esse foi o ponto mais controverso do texto. O estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo mostra que robôs foram responsáveis por mais da metade das publicações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro no Twitter no dia 15 de março. Ela também regulava a publicidade, impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, esse conteúdo que você paga para ele aparecer para mais pessoas. Tinha uma questão ali também de criar um sistema de pontos para avaliar o usuário, né? O senhor até postou numa rede social que era uma coisa meio Black Mirror, tem um episódio da série que é um pouco isso, né? Esse é o texto novo que surgiu de madrugada, né? Eu estava... Essas três linhas, né? São o texto da Tabata, do Rigoni e do senador Alessandro. Original. O texto original. O texto do Ângelo Coronel, que surgiu no dia da votação, na terça-feira, ele é um texto muito estapafúrdio, assim, muito... Tanto é que ele juntou as partes, né? Durante essa negociação, às vezes plataformas estavam de um lado, sociedade civil de outro, atores políticos de outro. E aí, quando surgiu esse texto, todo mundo assinou um documento comum pedindo a interrupção da tramitação, porque ele era muito ruim. Ele obrigava a exigência de CPF, RG, comprovante de residência e foto para você ter conta em rede social. Ela impedia as empresas de fazer moderação de conteúdo. Ela criava esse sistema de pontuação com o número de reclamações que você fez, de que você foi alvo, da avaliação que outros usuários dão para você. Realmente é uma regulação muito estapafúrdia, muito sem perna em cabeça, como às vezes acontece no processo legislativo, quando pessoas que não conhecem bem a matéria resolvem legislar sobre ela. A minha esperança é que esse texto seja abandonado, a gente retorne àquele texto que a gente estava negociando para ter um texto bom, com uma abordagem regulatória que não seja maluca, que ajude no combate da desinformação, mas que não cause maiores problemas. Estamos vivendo uma pandemia do coronavírus, mas não se esqueçam que estamos também numa pandemia tecnológica, uma pandemia digital. As fake news estão abalando estruturas, depreciando famílias, atacando a honra das pessoas, atacando a nossa democracia. Não podemos permitir isso. Agora, professor, na prática, como é que a gente separa o joio do trigo? O que é notícia falsa? O que é notícia verdadeira? Levando em conta que as plataformas, as redes sociais têm um tráfego altíssimo, de milhões de posts por dia. Então, as plataformas já fazem regulação de conteúdo. Elas têm, cada uma delas, cada uma, Twitter, Instagram, Facebook, cada uma delas tem a sua própria política, mas todas elas fazem moderação de conteúdo. Em depoimento no Congresso americano, que investiga a interferência da Rússia na eleição presidencial de 2016, as três maiores empresas nesse setor admitiram suas redes foram usadas para subverter a democracia. Desde coisas mais óbvias, como impedir pornografia, até coisas mais delicadas, como impedir ou atuar sobre notícias falsas. Quando a gente fala de notícias falsas, normalmente a abordagem de algumas dessas plataformas é submeter o conteúdo para verificadores independentes, agências de verificação, elas veem-se do ponto de vista factual essa notícia falsa e eles aplicam algum tipo de sanção. Então, uma das ideias que se discute é que quando houver uma verificação, que essa verificação seja apresentada a quem viu a notícia falsa, para que essa notícia falsa que foi distribuída possa ser corrigida com uma perspectiva crítica sobre ela. Como é que essa proposta dialoga com o marco civil da internet, professor? Porque a gente já tem uma lei que trata de alguns aspectos, que está em vigor ali desde 2014. Esse projeto avança em relação ao marco civil? Eu acho que ele trata de outras questões, sobretudo de transparência. Ele é muito mais detalhado do que o marco civil. E ele pode entrar em contato, isso faz parte do debate, existe quem acredita que ele entre em conflito com o marco civil, existe gente que acredita que ele não entre em conflito com o marco civil ao ele exigir que as empresas se responsabilizem sobre o conteúdo. O marco civil estabeleceu o seguinte princípio, que a responsabilidade pelo conteúdo postado numa plataforma social é do usuário, a empresa não tem responsabilidade. E essa separação foi feita porque se a empresa fosse responsável, para ela se poupar de problemas legais, ela tiraria excessivamente conteúdos, o que redundaria em censura e limitação da circulação de ideias. Então, esse princípio do marco civil, para algumas pessoas, estaria sendo ameaçado por alguns dispositivos dessa lei. O senhor que monitora a rede já em um bom tempo, a gente tem uma CPI das fake news, um inquérito no Supremo Tribunal Federal também investigando a divulgação de notícias falsas, mas a sensação que a gente tem é que é meio chugajelo, porque os robôs continuam atuando e as notícias falsas continuam sendo veiculadas. O senhor acha que aumentou, diminuiu? Como é que as redes têm se comportado diante desse ataque mesmo das autoridades a esse problema tão sério? Olha, esse é o problema mais difícil, nós pesquisadores da área, a gente tenta medir, mas é muito difícil você medir, simplesmente porque para você saber o que é falso, o que é verdadeiro, você tem que fazer uma apuração em paralelo, né? E o volume é tão grande que a gente não consegue, para você ter uma ideia de notícias políticas de âmbito nacional, de links de notícias políticas, a gente recolhe todo dia alguma coisa com 3 mil links que o Brasil produz de âmbito nacional, a gente não está falando de esporte, de entretenimento, de saúde, né? Que é um tema forte nesse momento. Então o volume é tão grande que a gente não consegue separar o joio do trigo, mas eu posso dizer que o problema da desinformação, ele é grande mesmo e ele se tornou muito urgente na crise da Covid. E uma pesquisa feita com brasileiros que usam as redes sociais mostra que 9 em cada 10 deles já receberam pelo menos um conteúdo falso ou desinformação sobre o novo coronavírus. Porque, como a doença foi politizada, realmente foi uma fábrica de desinformação orientada ao tema da Covid. Então a gente viu a produção, sem nenhum exagero, de centenas e centenas, se não milhares de conteúdos, dizendo que os hospitais estavam vazios, de que os caixões estavam com pedras, muito de que os governadores estavam fraudando os números, de que a Covid era um exagero, ela não estava matando tantas pessoas, que tudo isso era feito para comprar respiradores e fazer hospitais de campanha para fins de corrupção. Então realmente houve uma produção muito significativa de conteúdo desinformativo orientado a esse tipo de discurso, para sustentar esse tipo de discurso negacionista. Então isso tornou muito urgente o problema da desinformação e das notícias falsas. Professor Pablo Hortelado, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, até logo. E antes da gente encerrar o podcast, um convite. Nesta sexta-feira, o Globo realiza um debate sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. A colunista Miriam Leitão media a conversa com participação da ex-senadora Marina Silva, do fotógrafo Sebastião Salgado e do cientista Paulo Artacho. A transmissão começa às 11h da manhã no site e nas redes sociais do jornal. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o conteúdo de serviço sobre a Covid-19 está aberto. Não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do Nicolas Witzel. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.